Fala oi, eu sou o Heitor Agora só em mim Gostou? Não Vai, vai Ih, que legal Gostou desse? Gostou? Faz mais Ih, olha a boca dele, tá saindo fogo Vinho muito quente Calou, tá calor Calou Gostou? Calou Fala cavalo marinho Segura bebê Segura bebê Gostou? Cadê o fogo? Ah